Você pode me ouvir Tenho tanto pra dizer Faz tempo que eu falo com você Desculpa, mas eu não quero atrapalhar Só me escuta e deixa eu terminar Saudades, sem nome sou eu Meu coração ainda é meu E tua vida não percebeu Tem como eu voltar pra você Tem como eu voltar pra você Volta comigo e vem Volta comigo e vem Tem como eu voltar pra você Tem como eu voltar pra você Volta comigo e vem Volta comigo e vem Volta comigo e vem Você pode me ouvir Tenho tanto pra dizer Faz tempo que eu falo com você Desculpa, mas eu não quero atrapalhar Só me escuta e deixa eu terminar Saudades, sem nome sou eu Meu coração ainda é meu Meu coração ainda é meu Tem como eu voltar pra você Tem como eu voltar pra você Volta comigo e vem Volta comigo e vem Volta comigo e vem Tchau 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 Tchau